Olá alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a primeira modalidade do seu TCC, que é a modalidade de relato técnico. Para alguns isso pode parecer novidade, pois o relato técnico não é assim tão difundido igual o artigo científico ou a monografia que a gente conhece. Relembrando que aqui no curso do Tecnólogo em Gestão Pública nós teremos essas duas formas, a forma do TCC pelo relato técnico e pelo artigo. Bom, o relato técnico é um modelo de sistematização de dados um pouco mais prático, então vale a pena a gente lembrar que quando eu estou elaborando um processo, por exemplo, dentro da empresa ou dentro da organização, instituição que eu estou trabalhando, por exemplo, eu estou fazendo lá um modelo para nova contratação de pessoal. Qual é o processo que eu estou utilizando e quais os resultados que esse processo me trouxe? O relato técnico, ele cabe nesse sentido ao permitir o pesquisador que mostre de uma forma ampla qual foi o método que ele utilizou, quais as ferramentas ele utilizou e quais os resultados práticos, melhorias ou inovações que ele conseguiu a partir desses dados do relato técnico. A gente não pode confundir relato técnico e artigo a partir também de uma situação em que o relato técnico será mais fácil, pois ele será mais pautado na realidade. Nós temos que ter alguns cuidados porque tanto o relato técnico quanto o artigo, eles terão sua carga de trabalho, as equipes deverão se engajar muito na realização desse estudo, o número de páginas vai ser equivalente. Então, em relação a isso, os dois trabalhos vão ter um peso basicamente igual. O que será diferenciado é o modelo mesmo, qual se adapta mais à realidade, ao objeto de pesquisa de uma equipe ou da outra. O relato técnico, então, ele geralmente vai mostrar essa realidade que a gente está estudando esse objeto visando uma melhor adaptação, uma superação daquela condição, como que eu consegui isso, quais as formas inovativas que eu utilizei e assim por diante. Um outro exemplo seria a aquisição e implementação de um software, por exemplo, numa unidade de saúde em que eu estou trabalhando. Como foi esse processo de implantação? Qual o software? Quais os passos que houve? Qual era a capacidade técnica das máquinas? Como que foi a sua elaboração até o final e quais os resultados que isso trouxe para a instituição ou para a organização? Então, o relato técnico, ele vai dar uma ênfase um pouco maior nessa questão do processo, do método e da prática, ao invés de focar mais em questões teóricas, como o nosso conhecido artigo científico. Então, os elementos básicos, normas, estrutura e tudo mais do relato técnico, nós vamos contar com um modelo que está lá na revista Capital Científico. Já está na disciplina aí embaixo, mais ou menos onde vocês têm que clicar para encontrar essa versão desse modelo e as normas. Vocês podem verificar aqui no vídeo que esse é o site da revista Capital Científico. É uma revista aqui da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Essa aqui é a interface dela. Vocês poderão acessá-la livremente de qualquer local. E aqui vocês têm essa aba aqui, formato de submissões. Nesse formato de submissões, vocês encontrarão aqui as diretrizes para os autores. Então, nós vamos seguir basicamente esses passos, em que as normas aqui de apresentação do relato técnico vai seguir essa situação aqui, bem como a sua estrutura. Então, o relato técnico, ele poderá estar em língua portuguesa, espanhol ou inglês, devidamente revisado. O relato técnico em língua portuguesa e espanhola também terá o seu título e língua atualizados. Resumo em português ou resumo em espanhol ou abstract em inglês. Palavras-chaves e assim por diante. Corpo do texto deve ser redigido aqui de uma, três línguas, português, inglês e espanhol, digitados na font-times, essa situação aqui do item 5, fiquem bem tranquilos, porque o modelo já padronizado está pronto para ser baixado direto aqui do Moodle mesmo. Então, quando você baixar o modelo em formato Word, ele já vai estar configurado com parágrafo, recuo e tudo mais. As tabelas e margens também podem ser limitadas a 17 centímetros de largura, considerando o tamanho da fonte, não serão aceitos notas de rodapé e assim por diante. Sobre a estrutura do relato técnico, ele deverá seguir mais ou menos esse item 8, em que haverá uma introdução, o contexto da realidade investigada, o diagnóstico da situação, problema e oportunidade, análise da situação, problema e proposta de inovação e intervenção, contribuição tecnológico-social e as referências. Então, essa situação do relato técnico, não se preocupem somente ao vídeo, pois aqui nós temos uma ideia de como isso ocorrerá. No Moodle mesmo, nós temos aqui embaixo na disciplina, todas as normas, todo o passo a passo, toda a estrutura que o relato técnico deve seguir. Então, vocês podem tranquilamente baixar o seu modelo de relato técnico ao final aqui, que já está configurado com fonte, nomes, parágrafos, tabulação, recuos, tudo certinho, e depois vocês só vão verificar, só vão preencher essas situações. Então, iniciando lá a introdução, contextualizando essa problemática, essa realidade que você está investigando nos primeiros itens, então você utilizará referenciais teóricos, mas será uma coisa mais prática em relação ao relato técnico. Posteriormente, você vai seguir ao diagnóstico da situação, problema, ou seja, o método que você vai utilizar para verificar essa situação. E aí, o principal do trabalho, que é a análise e a problemática de intervenção, melhoria ou inovação. Porque quando eu tenho um objeto de estudo passível de análise, eu vou verificar se eu posso, como intervir, como fazer um processo de melhoria, ou como fazer um processo de inovação. E o resultado desse processo vai estar lá na contribuição tecnológica e social, que seria a consideração final do seu relato técnico. Então, percebam que o relato técnico também é uma forma de disseminar conhecimento científico, mas de uma maneira um pouco mais prática, baseado naquela realidade em que você está trabalhando, trabalhando na instituição pública, no órgão federal, estadual, municipal, e assim por diante. Vale ressaltar também que, além da revista Capital Científico, que servirá como base para as nossas diretrizes, vocês poderão acessar a BNT 10719, que é a Norma Brasileira Técnica, para auxiliar na elaboração do relato técnico. Lá vocês vão encontrar também normas e a estrutura que deve ser seguida. E uma outra questão bastante importante que vale ser lembrada é a situação do plágio. O plágio, a princípio, ele pode parecer algo que não vai acarretar em maiores problemas, o aluno acaba copiando um parágrafo daqui, um parágrafo dali, mas se não estiver citado, referenciado da maneira correta, o acadêmico, a equipe poderá perder o seu trabalho, poderá ter problemas com o seu título a posterior, e caso alguém venha reivindicar essa situação, e poderá reprovar até mesmo antes, na banca escrita ou na banca oral, se houver essa situação de plágio. O que é o plágio? É quando você copia, literalmente, um pedaço de um determinado texto, seja ele online, seja de um livro, seja de qualquer local. Então, o plágio é crime, passível de ser responsabilizado. Tomem cuidado. Se você tem lá... Nossa, eu gostaria muito de escrever exatamente essa situação. Referencia, cita o autor, o ano, que não vai ter problema nenhum. Agora, copiar sem referenciar, será caracterizado como plágio, e isso poderá ser um problema bastante grande. Então, vamos evitar essa situação, fazer o trabalho com as normas da maneira correta. Caso vocês tenham dúvidas sobre citações, ou sobre questões referentes ao plágio, vocês também poderão contatar o seu tutor, contatar a mim a partir do fórum e tudo mais, para a gente trocar ideia e evitar nessa situação. Então, em linhas gerais, o relato técnico vai ser isso, pessoal. Os formatos, as estruturas, nós passamos aqui rapidinho, mas está tudo sistematizado aqui abaixo da disciplina, para que vocês não se percam. Então, vocês terão essa assistência sem problema nenhum referente ao relato técnico. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho